Luiz Henrique Ferreira Romão, um macarrão preso no complexo penitenciário Nelson Gria, em Contagem, Minas Gerais, admitiu que o sangue encontrado no carro do ex-goleiro Bruno, Ed Elisa Samúdio. A afirmação foi dada a representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas. O grupo foi até o presídio checar denúncias de intimidações contra macarrão. O deputado Durval Ângelo, presidente da comissão, conversou com Luiz Henrique Ferreira Romão. O sangue deu o DNA da Elisa? Deu, mas a gente nunca mentiu em um negócio de sangue nem nada, não deu, não mentiu isso? Porque o DNA deu da Elisa. Nunca mentimos, nunca mentimos que o sangue que tinha lá era da Elisa. Você já, logo nos primeiros depoimentos, você já tinha falado sobre isso, que o sangue poderia ser da Elisa? Eu nunca falei, porque o meu advogado nunca deixou, isso aí eu nunca falei, não foi porque eu não quis, não, eu sempre quis falar. As provas você tem que ver que são robustas, né? Isso aí é complicado. Se você talvez tivesse falado desde o início, se o advogado tivesse autorizado, você abriu o jogo desde o início, talvez não teria chegado nisso, né? Apesar das provas já confirmadas pela investigação e anexadas ao inquérito, Macarrão nega a participação no crime. Se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse que falar, eu já tinha falado, porque o pior sofrimento meu é ver meu irmão ali do outro lado, sofrendo, sem poder fazer o que ele mais sonhou na vida dele. Macarrão é acusado de participar do desaparecimento em junho do ano passado da jovem Elisa Samúdio, com quem o ex-goleiro Bruno teve um filho. Oito acusados vão a júri popular, ainda sem data definida, entre eles, Macarrão, Bruno, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, o primo do jogador Sérgio Rosa Salles, a ex-mulher do goleiro Daiane de Souza e a ex-namorada Fernanda Gomes de Castro. Os crimes são vários, sequestro, cárcere privado, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.